Se tu quiser Se tu quiser Basta me dizer que eu irei correndo É só tu me avisar que tu tá me querendo E o mundo vai saber o que é um grande amor Se tu quiser Basta me dizer que eu irei correndo É só tu me avisar que tu tá me querendo E o mundo vai saber o que é um grande amor Se tu quiser Eu invento o vento pra levantar meu amor Uma chuva bem subida pra chover Pede com o louco a tu ficar charosa E me dançar mais eu Se tu quiser Eu poema um poema bem cheio de rima Acendo a estrela mais bonita lá de cima Faço o que puder pra tu ficar mais eu Se tu quiser Eu crio um sentimento pra gente se amar E venho do jeito novo de te abraçar Te vejo com um beijo que ninguém nunca beijou Se tu quiser Basta me dizer que eu irei correndo É só tu me avisar que tu tá me querendo E o mundo vai saber o que é um grande amor Se tu quiser Basta me dizer que eu irei correndo É só tu me avisar que tu tá me querendo E o mundo vai saber o que é um grande amor É só tu me avisar que tu tá me querendo